Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Prazer a senha pro fulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Prazer a senha pro fulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu DT de verão DT, DT, DT Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra friar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra friar DT, DT, DT Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chodó Meu DT de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chodó Meu DT de verão Jê, 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 jê 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 E aí